Boas malta do Aço, bem vindos a mais um vídeo Ora o que eu tenho aqui Ora o que eu tenho aqui, chegou A turbaça A turbaça para o nosso Toledo TDI É um original Garret Malta, não é reparado, reconstruído Com cor novo, não É novo, original, Garret Eu tenho aqui a fatura Pelo preço, acho que compensa Foram 567€ Novo, novo Eles andavam-me a pedir entre 300 350 e 400 para reparar O meu, para reconstruir o que quer que seja Esqueçam, na minha opinião E lá está, vocês fazem o que querem dos vossos carros Na minha opinião e correndo o risco Que eu, é pá, hoje está um calor Do caraças, estou toda a soar Na minha opinião E vocês vendo o que me aconteceu Não compensa o risco Eu à pala de um turbo, parti O turbo, parti o motor O motor partiu, como está fora Como vou meter o outro novo Embreagem, combi massa Pá, o motor está todo novinho Mas convém revisionar Correio de distribuição, tensores, bomba de água Filtros, óleos Pá, milium termostatos É pá, mas quando o motor está fora Tem que mudar, pois, mais coisas E à pala de um turbo Lixei, lixei aquilo tudo Portanto, se querem um conselho meu E foi aprendido recentemente É pá Se tem carros com muitos quilómetros É o vosso carro dia-a-dia Nunca revisionar o turbo Pá, por 500 e poucos euros Na autopartes Ah, comprei na autopartes Agora vocês Comprei tudo na autopartes Sim, desde que eles me apoiaram No Punto GT Pá, gostei dos preços deles E agora É pá Calha de caminho Fui lá Lá buscar o turbo E estou satisfeito Bem com os preços Com o atendimento Com tudo Vocês compram onde vocês quiserem Logicamente Mas se eu Se me permitem aconselhar A autopartes não falha Não falha e está aqui E agora vou-vos mostrar aqui A turbaça Vocês já estão fartos De me ouvir falar Querem aí ver O que vai dar Bostei lá para dentro Ai, sai Sai daqui Sai daqui Deixa-me pôr aqui A caixinha do turbo Bom, tirar esta parte E agora Tirar aqui o plástico Tirar aqui o plástico E aqui está ele Ai, não posso puxar por aqui Ai, já está a fazer a janeira E depois, malta Olhem aqui A turbina Coletor novo Turbo novo Todo novo Aqui está ele Tudo novo Não é reconstruído Não é nada É completíssimo E depois Traz ainda Aqui Ai, deixa-me pôr aqui Ai, que eu vou sujar as calças Vou sujar as calças Que isto vem tudo lubrificado Pois traz aqui O quinto Juntas Pá Traz tudo Traz tudo Não precisamos de mais nada Como eu disse E volto a repetir Novo É novo E este É novo É pá Na minha opinião Compensa Varde-me de repetir isto Eu não quero influenciar ninguém A comprar Ou a não reparar Ou a não reconstruir Reconstruídos Ficam bons Reparados Ficam bons Só que o core Fica bom Depende é da empresa Onde se faz Mas se ponderarem Os preços De reconstruir E tal Por um novo No meu caso E neste caso Compensou muito mais Pedir um novo Malta do aço Fiquem por aí Que eu agora vou levar O turbo A automobilis Que ele já tem o motor Limpinho e tal Vou ver se eles me deixam Só aplicar lá o turbo Só para ver como é que fica É uma vez que o motor Está fora Acho que é um conteúdo bacana Fiquem por aí Que a gente vai até a automobilis Para a turbo Até já malta Fiquem por aí Fiquem por aí Fiquem por aí Fiquem por aí Tchau, tchau. Tchau, Manu. Estou aqui deste lado. Estás aí, chefe? Como é que é? Estamos a fechar orçamentos. Fechar orçamentos? Este rapaz nunca tinha aparecido aqui. Não, não, não. É o Marcos. O Marcos é que a tendo os telefones todos quando ligam para aqui. Ele fica agarrado aos telefones. É este gajo que a gente chatea a cabeça. Dois, três. Eeeepa, olha. Diz-me. Maman, chegou a turbina, turbaça. Mandei vir um grande para fazer 300 cavalos. Eeeepa. Não, é um original. Está aqui. Eeeepa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só um bocadinho, não é Marcos. Pá, tens aquilo já tudo orientadinho, tudo feito. Vamos olhar para aquilo para ver qual é que foi o resultado. Olha, optei por o turbo original. Não foi nem reconstruído, nem reparado, nem nada. É mesmo um original. O que é que isto está a fazer no parabéns? Quitei-o. Olha, porquê? Porque, pá, assim, às vezes os carros não ficam bons e as geometrias não ficaram bem afinadas e nananã. E eu estou fome sempre a tocar a pedir orçamentos. Orçamentos. Ah, pá, as geometrias não ficaram bem afinadas e depois não é da cu, não é das calças. E como viste, eu fiquei escaldado por causa de um turbo e não vou... Vem um bocadinho, vem um bocadinho. E está aqui um novinho, não vou arriscar duas vezes. Pá, é novo. Ok, está aqui, original. Original. Novo e original. Ok, então... Olha, está aqui o velho. Está aqui o velho morto e está aqui... Confere. Está aqui a peça que vai dar vida a isto. Confere. Está tudo. É isto. Então, olha, isto é assim. Pronto, esta parte temos resolvidos, que era o que estava a fazer falta. Fica fixe, está fechado. Agora, o que é que a gente tem? No motor está tudo feito. Mas, aliás, ele está aqui no banco, que tu estás a ver. Pronto, tem o comando revisto, tem tensor novo, correia de acessórios, ok. Está tudo fechado. Tem aqui o retentor, os retentores, tanto da frente como de trás. Nós colocámos novos. Porquê? Porque está parado há algum tempo. E o facto de estar parado há algum tempo pode criar aqui algum vício no material. E se o material está novo, não tem problema nenhum. É pá, e o que nós estávamos à espera é disto, pronto. Não, mas olha, isso traz as juntas, traz turbo, traz tudo. Tem as juntas, se vir, está para aí de lado. Ok, ok. Está para aí de lado, tem as juntasinhas. É pá, é mais uma das vantagens de ser novo. Vem tudo, é chegar, montar, coletor, juntas. Eu, habitualmente, o material que trabalho é garret. É o original, não é? É pá, porque não há dúvida nenhuma que entremos de coros, não há, pá. É pá. Não há semelhança. É muito bom. Novo é novo. Olha, desliga lá o rádio, senão a gente não se ouve. Sim, já estamos cheio de música. Não, mas estava-te a dizer, estava-te a dizer que nós, atualmente, trabalhamos com a garret, ou mesmo com os núcleos de millet, que é a mesma coisa. É pá, e este material, é um material que, vamos ver isto, estamos a comprar um turbo. Isto é um pequeno pormenor, mas aqui está tudo. Exatamente. É mais uma peça. É mais uma peça. Eu, à defesa, tinha aqui a peça velha. Estás a ver, estava aqui, pronto, e nós podíamos usar. É pá, mas não vamos usar porque temos aqui uma junta nova. Uma junta nova. Pá, qual é que é o ciclo agora? O ciclo é fácil, ô Yuri. Isto está tudo preparado, ou seja, o motor está todo fechadinho. Temos aqui um selo de garantia, ou seja, este selo de garantia vai fazer uma leitura de temperatura. Se, porventura, o carro entrar em excesso, ou seja, entrou em sobreaquecimento, nós vamos detectar e sabemos que aqui, a partir dos 121 de graus, houve uma negligência qualquer ou houve uma outra situação. Ah, ok, ok. Pronto, isto está aqui montado. Temos a tua caixa longa. Sim, o pessoal não sabia o truque deste carro. O que me dá tanto é a caixa. A caixa longa. A caixa longa. Então, é o que está aqui, não é? É este que nós estamos aqui a ver, o resultado. Já tem alternador e compressor da AC. Sim, pois temos que carregar o AC, veio o verão. Veio o verão. Pois, agora está mesmo todo completo. Mas fica também o sistema de aquecimento para o inverno. Sim, a minha caldeirazinha, a minha caldeirazinha, espetáculo. Pá, isto está... Olha, a gente não aponta aí só o turbo, só para ver como é. Só mesmo para ver como é que fica. Podemos, podemos. Tira aí esta junta. Agora não vamos sequer pôr a outra. Sim, 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 não. Só mesmo para ver como é que fica. Só para cheirar. Vamos já fazer aqui uma coisa. Queres que levando? Não, não, ele até dá acaí tudo. Pronto, este é o aspecto com que ele fica. Sim. Este é o aspecto com que ele fica. Aqui está ele, o belgarrete. Isto é o que nós gostamos de fazer. Nós gostamos que as coisas se fechem assim e que fiquem assim. Porque isto não é só um trabalho de nós podemos olhar para ele e dizer pá, tem um impacto, é positivo, é giro. Sim, claro. Está a porrar. Mas é a forma correta de fazer as coisas. Ou seja, nós conseguimos... A primeira e bem feita. Nós conseguimos fazer uma coisa que fique bem feita. Pronto, e esta é a ideia. Eu vou te dizer uma coisa, já estou tão dejoço como tudo a ouvir-lo a trabalhar. É pá, não dificilmente estás mais que eu. Mas pronto, está tudo. Está quase. O próximo a fases é ele a trabalhar. Então pronto, se olha, fica aqui prometido, a próxima vez é o startup. A startup, exatamente. É nós darmos a chave e está aboído. E eu vou dizer, tata, 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 indenamente, quando eu fui à primeira. Não, quando eu quero chegar, já trabalha. Mas não foi à primeira? Não, pá, está bem, mas isso à primeira também houve lá. Mas era mau sinal. Tem alguma coisa que tem que correr mal, não? Mas é normal, normal. Vamos fazer isso. Mas pronto. Está bem. Está fixe, está tudo montadinho. Aqui, mais uma vez, na automóvil e já sabem, se quiserem... Pessoal, contactem. O pessoal está a abrir? Está, o pessoal está a fazer contato. Pessoal pede muita coisa, muita informação. Nós conseguimos responder. Eu acho que nós temos com uma taxa de resposta acima dos 95%. Bacana, bacana, bacana. Acho que acima dos 95%. Sim, porque isto quando a gente lança um vídeo, faz um pique sobre e depois estabiliza algum bocadinho. A malta que não leva mal, porque às vezes não é por mal. Nós, quando não conseguimos dizer alguma coisa, é porque durante o dia é normal acontecer coisas que se atropelam umas às outras. Mas eu lembro que faz hoje oito dias recebi uma mensagem de alguém que já tinha contactado há dois ou três ou quatro dias, já não sei, e eu falei diretamente por telefone e disse é pá, desculpe-me agora, o que aconteceu? Nós não conseguimos chegar a todo lado, é normal que um ou outro passe, é pá, mas acho que nos estamos a portar bem. Está a dar. Acho que sim. Malta, já sabem, se quiserem motores e montagens e cenas, é aqui com automóviles. É quando nós que iremos a partir é com ele. E vinte-as a partir é comigo. Fiquem bem, subscrevam-me. Fiquem bem, subscrevam-me.